Tum, 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 tum Seca-me Eu quero me mirar E nem mais esquecer Que o amor foi fora Agora sou eu e você Quando o bloco passar Vou com um leão de dor Na cabeça do céu Outra manhã Senhor azul Pobre sem dor Mas se me bateio Eu então Vava bandeiro Capixão Não me peça De enxergar Sorri a aurora E a oxalá Pode estar entre mim Eu sou o homem Meu irmão Nem estou na vida Turma Não me peça Não me peça Ele esta Não me peça Eu quero me enxergar E nem mais esquecer E o amor embora Amor é só eu e você Mas se livrar bem o relitar Quando eu andarei o cabo chão Quando ele peça de enxergar Sou e eu e eu e eu e eu e eu e eu e eu